Tá bom. Tem mais alguém de outro lugar? Aqui, você da onde? Rio de Janeiro? Tá sozinho, meu irmão? Caralho, o maluco se encolheu aqui do lado. Rio, ele fez assim, ó. Rio? Pro Rio de... Pro Rio de Janeiro? Ah, foda-se. Ah, mas é porque não tem nenhuma informação nenhuma disso daí. Da onde você é do Rio de Janeiro? Ela, ih, vou pra lá semana que vem. Mas você vai fazer alguma coisa lá de... Vai passear nas suas férias? Hã? Tadinha, minha casa deu uma informação muito diferente. Todo Rio, ih, vou lá, tá lá... Não é que você encontrou uma pessoa? Como é que é teu nome? Ah, meu nome é Flávio. Ih, mesmo nome do meu primo. A não ser que você vai desenrolar com ele pra conversar alguma coisa com o Rio. Você tá sozinha? Você é solteira? Ele tá sozinho também? Você é heterossexual? Você é hétero? Você é heterossexual? Você é heterossexual? Sim, aí. Tem os pré-requisitos. Não, não. Você que se intrometeu. Agora eu já tô aqui. Vai, cavalo! Rapaz! Eu tô me sentindo com o Rodrigo Fara aqui. Hoje não. Mora muito longe, Rodrigo. Você trabalha com o que, meu irmão? Você trabalha na Google? Mano, ela deu uma olhada assim, ó. E tá porra na Google? É você que fica escutando nossas conversas e você fala, Nossa, eu tô precisando de um colchão novo. Você fica, ih, manda anúncio, manda anúncio. Você abre o Instagram e fala, Ortobom, 12 vezes de 112. É você? Filho da puta, fica me ouvindo. Você sabe minhas pesquisas? O que que eu pesquiso? Tá. Você é do Google? O que que você faz no Google, de verdade? Cara, é comercial. É bem isso mesmo. É o cara que manda os anúncios. Que maneiro. E aí você veio pra cá pra trampar e veio só passear? Fazer um curso no Google. Aí, cara, como é que é teu nome? Ô? Rodou, arroba o quê? Tô desenrolando aqui pra você, pô. Aqui, ó. Ela tá doida pra falar também, amiga da técnica. Vai sair dessa vida de técnica de firmagem, de ficar trocando lençol mijado de véio. Você é casal? Na verdade, você é solteiro? Você é solteiro? Você é solteira? Vai, cavalo. Tá bom. Agora, é... Às vezes, Deus nos coloca. Gaúcha. Quer entrar no páreo? Hoje não, Rodrigo. Mora muito longe. Quer? Você já tá com o desenrolo hoje. Tá bom. Obrigado por ter vindo. Você é do Rio de Janeiro. Que lugar do Rio de Janeiro é ser? E pá? Tá com porra. Só. Olha o pré-requisito dele. Tá nível muito alto, tá? Isso aí parece até que ele tá mentindo. Isso aí. Parece que tá mentindo. Não é não? Você tá do lado dele. Eu sou o Milp. Eu olhando pra ele aqui. Não dava nada disso aí, não. Oi. Duas da manhã, ela tá riva. Caralho. A mina tá bem na agenda. Deixa eu ver qual... É. Às oito e meia eu vou ver o Afonso. Às nove e meia o Afonso. Às onze eu vou ver o Tico de São Paulo. Às duas eu tenho espaço pra uma pista do Rio de Janeiro. Às duas... Vergalhão. Vergalhão, hein? Baixa, amor, a responsabilidade. Caralho, do Google. Desenrola, porra. Aí, ó. Viu? Parabéns. Parabéns. Atrapalhou tua vida. Parabéns. Aí, ó. Vai continuar. A minha amiga tá puta. A amiga tá puta aqui, ó. Só piada. Só piada. Não tem que ficar isso aí. Aí nós estamos em 2022. Não tem que ficar obrigando os outros a ficar. Que nós não estamos em festa junina pra ficar... Mas dei conversadinho, ó lá. Desgraça. Desgraça. Só eu, vocês também, às vezes, pensam. Quer saber? Foda-se. Vou apagar minhas redes sociais. Foda-se. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Não é isso. Não precisa disso daí. Vai tomar no cu. Vou apagar tudo. Vou viver minha vida. Vou ler livros. Vou abrir a janela. Vou apagar minhas redes sociais. Foda-se. Vou apagar. Vou postar que vou apagar. Aí você fala. Vou postar. Vou postar que eu vou apagar também pra ele estar ciente que eu tô saindo também. Aí você posta. Ninguém reage. Aí você fala. Eu acho que eu vou ficar mais um pouco. Vou ficar mais um pouco. Vou ficar um pouco mais influente depois. Esses dias o cara me parou na rua, na Paulista, um cara de terno, olhou pra mim e falou. Se o seu celular deixasse de existir, que falta ele faria na sua vida? Aí eu falei. Cara, eu tenho 32 anos. Então, a grande parte da minha vida eu não tive celular. Até os 23, 24 anos. Os últimos anos que a gente tá viciado pra caralho no celular. Então, eu acho que no início eu ia ficar meio numa abstinência, mas depois de um tempo eu ia me acostumar e ia conseguir viver a vida. Ele falou. Então, eu passo o celular. Eu falei. O quê? Ele falou. Dá o celular. Dá o celular. Dá o celular. Eu falei. Não, mas ele falou. Você vai se adaptar. Me dá o celular. Dá o celular. Eu falei. É ladrão e coach, ô fila da puta. Que você tá me... Você vê que ladrão e coach é pleonasmo, né? Pessoal da Zona Leste Play, o nasmo, é quando tem duas coisas muito parecidas. Desgraça. Mas é verdade. A gente tá viciado no celular. Tá todo mundo viciado nessa porra. Sabe que o brasileiro fica em média 8 horas no celular? 8 horas no celular. Sabe o que é isso? 8 horas. Faz as contas. 8 horas de 24. 8 no celular. 8 dormindo. 8 procurando o carregador. Acabou o dia. Já é. Já viu a pessoa? Nós estamos viciados de um tipo meio droga assim mesmo. Que a pessoa que ela fica sem bateria no celular, ela parece uma cracuda. Ela fala. Você tem carregador? Você tem um carregador? Você tem um carregador aí? Ela fica mostrando a bundinha do celular de um jeito muito... O seu é desse? O seu carregador é desse? O seu carregador é desse? Não é? Deixa eu ver. Coloca aqui pra eu ver. Coloca pra eu... Valenciado. Estamos viciados nessa desgraça de celular. Nós estamos viciados. Essa é a verdade. Porra, nós estamos tendo um sentimento com o celular. Você viu que às vezes você está sem o celular e você sente vibrar o celular? Você vai de zero assim muito rápido. Ai, cadê meu celular? Cadê meu celular? Ai, tá aqui, tá aqui. Você sente vibrar o celular que nem está no seu bolso. A gente está tendo uma coisa que pessoas que têm um membro, que perdem um membro computado, sofre que chama síndrome do membro fantasma. Não sei se alguém já ouviu falar disso daí. Tipo, a pessoa que não tem um braço direito e ela tinha até os 12 e aí perdeu. Quando ela vai ficando velha, ela ainda consegue sentir coçando o braço. Ela sente doendo um braço que ela nem tem, porque o cérebro dela não computa. Se você jogar uma garrafinha para ela, ela vai tentar pegar com o cotoco. Juro, eu fiz isso. Um amigo meu foi na cara dele. Falei, é verdade então? É verdade. E ele fez... Lá em BH, tinha um cara que não tinha o braço bem na primeira fileira. E eu fiz essa piada e aí ele aplaudiu assim, ele aplaudiu assim. Ele gostou da piada, eu achei do caralho. Ele bateu palma assim, ó. Ficou assim, batendo palma. Parecia que ele estava chamando a resposta. Não, vem aqui, vem pra mim, vem pra mim. Nós estamos sofrendo disso, que o cérebro não consegue entender que a pessoa perde. Eu sofro disso, é síndrome do pai fantasma. Sempre que eu escuto uma porta abrindo, é meu pai. Ai, não tem no cérebro falar. Você não tem, você não tem. Estamos viciados nessa desgrada do celular. Eu estou tentando me afastar do celular. Porque a gente não conversa mais, você viu? Você está na roda de amigo, todo mundo mexendo no celular. Aí você vê um meme engraçado, você manda pra pessoa falar. Olha o que eu te mandei. Ao invés de você mostrar. Olha o seu celular, mandei um negócio pra você. Mostra? Não, não, vem no seu, vem no seu. Não quero que você pegue no meu celular. A pessoa, já viu? Você dá o celular pra pessoa, a pessoa vai pegar, ela vai tirar da sua mão. Você, não, não. Parece um bebê recém-nascido. Não, não. Está com a moleira no meu celular ainda. Você não vai pegar no meu celular. Então as pessoas ficam no celular. Elas ficam mexendo no celular. É engraçado, você vai conversar com uma pessoa. Porque o celular, ele é muito mais interessante do que qualquer pessoa. Essa é a verdade. Tem tudo no celular, tem tudo. Você tem. Tudo está no celular. Sexo. Amigo está aqui. Trabalho está aqui. Família está aqui. Está tudo no celular. Tudo está aqui. Só que ao mesmo tempo é meio estranho. Porque está tudo acontecendo simultaneamente. Você está falando no trabalho que você tem que entregar o negócio. Você está vendo uma putaria no X-Vídeo. Sua mãe está perguntando se vai levar pão. Você está falando com um amigo de longa data. Porque antigamente a gente dividia. Agora eu vou bater punheta. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou falar com a minha mãe. Do nada você está falando com a sua mãe, batendo uma punheta. Não, eu vou entregar o negócio. No mesmo, simultaneamente. Então o celular, ele é muito mais interessante do que qualquer pessoa. Por isso que quando você vai conversar com uma pessoa, parece que você está entrando numa gincana. Parece que você está entrando numa gincana. Você começa a conversar com a pessoa. Se você não está interessante, começa uma contagem. Cinco, quatro, três, dois... Você fala alguma coisa interessante, ela volta. Cinco, quatro, três... Você fala alguma coisa interessante, ela volta para você de novo. É foda. Porque está aqui. Eu quero me afastar um pouco. Mas também não quero ser aquela pessoa chata que está todo mundo mexendo no celular. E sempre tem um hippie que não mexe no celular e fala... Ah, então vamos montar um grupo, né? Então vamos montar um grupo para conversar no grupo, né? Que está todo mundo no celular. Mal sabe ela que já tem um grupo e ela não está. Nós estamos mandando figurinha. Então vamos mandar um grupo e uma cara da pessoa. Estamos viciados. O celular é... Eu gosto, mas eu quero me afastar. Quero ficar longe. Baixei um aplicativo para não mexer no celular. Baixei um aplicativo. Falando em voz alta agora eu pareço idiota. Baixei um aplicativo. É tipo falar... Não vou mais bater punheta. Eu só vou fazer carinho. Eu só vou fazer um... Mas eu baixei. Chama plant o nome do negócio. Que é tipo de plantinha. Que é o seguinte. Você fala... Eu quero ficar uma hora sem mexer no celular. Aí aparece uma sementinha e na tela bloqueada aparece uma sementinha. Conforme vai passando os minutos, essa semente vai virando... Vai crescendo, crescendo, crescendo. Até virar uma árvore. Só que se você entrar no aplicativo, vem uma serra e corta a árvore. Meu amigo, eu baixei esse aplicativo e já matei mais árvores que o governo do Bolsonaro. Pode me chamar de Salles. Eu sou a Amazônia, metade fui eu mexendo no Instagram. Leonardo DiCaprio vai bater lá em casa. Fala... O que você está fazendo? Você está matando tanta árvore. Mas nós estamos viciados. E é foda. Porque o celular está causando uma dependência em nós. A gente quer mexer toda hora no celular. Ansiedade. A gente tem ansiedade. Antigamente, a pessoa demorava para responder o negócio. Você falava... Ok. Ela está demorando. Tudo bem. Hoje em dia demora meia hora. Por que você não me respondeu? Fala... Porque eu estava dormindo. Ah, então você está dormindo agora. Do nada você está dormindo. Cara, lembra antigamente? Hoje em dia, as crianças que já estão com o celular. Então elas saem de casa. A mãe já está. Onde você está? Ah, avisa quando chegar. Avisa quando for voltar. Avisa quando você estiver no meio do caminho. Avisa quando você estiver avisando. Você fala... Meu Deus, as pessoas querem... Toda... Lembra quando nós era criança? A gente saia 9 da manhã de casa. Voltava 10 da noite. Entrava em casa. A mãe não perguntava onde estava. Ela falava... Ia trancar e você para a rua já. Ela deixava assim. Foda-se. Hoje nós estamos na ansiedade. O celular causa ansiedade. Autoestima. Está acabando com a nossa autoestima também. Porque antigamente, você era feio e pobre para o seu grupo de amigos. Para 20, 30 pessoas. Hoje em dia, você é para todo mundo. Para desconhecido. Você tem noção que tem desconhecidos agora, clicando na foto de vocês no Instagram, e falou... Meu Deus, olha que maluco feio. Printando e mandando no grupo. Olha essa pessoa que feio. E você assim, olha... Já parou para pensar nisso? Tem algum lugar no Brasil, tem alguém printando sua foto para falar o quão ridículo você é. Olha que pessoa feia fazendo figurinha assim. É, 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 é. Essa desgraça. Acabando com a nossa autoestima. O celular está acabando com a nossa autoestima. Não tem... Chegar atrasado. A gente só chega mais atrasado hoje por causa do celular. Antigamente, a gente atrasava. Mas a gente atrasava menos. Você viu que isso aí foi... Teve pesquisa mostrando por que atrasava menos. Porque não tinha como você avisar que você ia atrasar. Então você marcava amanhã, às duas horas, em frente à farmácia. Amanhã, às duas horas, em frente à farmácia. Dava duas e dez. A pessoa não chegou, você fala... Não, vem mais. Ia embora. Hoje em dia você marca o negócio... Amanhã, às duas horas. Daqui meia hora você já está... Acho que vou atrasar amanhã. Como é que você vai atrasar amanhã? Você nem foi. Então a pessoa já sai atrasada que ela sabe que ela pode avisar que ela vai atrasar. Então quando a pessoa fala... Oh, vou me atrasar. Ela está no caminho. Quando ela fala, estou no caminho, nem saiu. Quando fala, estou saindo, nem se arrumou. Quando fala, está se arrumando, nem sabia que tinha que sair com você. Só está fudendo com nós a porra do celular. Nós estamos. Antigamente, até os cachorros tinham mais pais. Antigamente os cachorros tinham pais. Eles eram cachorros. Hoje em dia é digital influência a porra do cachorro. Ele nem sabe o que ele é. Você acha que eles comentam com os outros cachorros? Sabia que eu tenho 300 mil? Os cachorros não podem mais nem fugir em paz antes. Hoje em dia. Porque antes eles fugiam. Antigamente o cachorro falava, quer saber, não quero mais morar aqui. Vou ir para a Indaiatuba. Abriu o portão e ele saia correndo. Saia correndo, você não conseguia pegar o cachorro. Fazia uns cartazes, avisava as pessoas. Oh, meu cachorro sumiu. Será que tem como você me ajudar? Eu gosto tanto dele. E você avisava para as pessoas. Não conseguia encontrar o cachorro tão cedo. Hoje em dia o cachorro foge. Aí você posta no Instagram. Olha, fugiu meu cachorro. Cachorro, a gente ama muito. Ele é parte da família. Compartilhe, por favor, para me ajudar. Algumas pessoas compartilham. Chega no Digital Influencer com 7 milhões de seguidores. Ele compartilha a foto do cachorro. No final do dia o cachorro já está na casa de novo. Sem querer. Ele nem queria estar. Você está postando foto com o cachorro. Achei ele. O cachorro está com a cara de... Que caralho. Só queria morar em Indaiatuba. Ô, desgraça. A gente não queria ir. Foda. Ansiedade. As pessoas estão... Atenção. Ninguém mais tem atenção no celular. O TDA que tem na gente. Que a gente tem um pouquinho de... O transtorno de déficit de atenção. Sabe o que é? A pessoa que perde a foco rapidão. Está falando com você que passou uma borboleta. Ela foda-se o que você está falando. Não confunda TDA com maconheiro. É bem diferente. Tem uma raiva do maconheiro que fala... Aí eu tenho TDA. Ela fala... Não, você tem maconha. É isso que você tem. O celular e o TDA estão fazendo eu perder a atenção. Não. A tora de maconha que você fumou que está fazendo você perder a atenção. Ô, desgraça. Mas a gente está perdendo a atenção no celular. Isso também foi comprovado. Porque você entra no celular e você fala... Vou entrar no WhatsApp. Vou responder quem eu tenho que responder. Entro no e-mail. Vou rapidinho no Instagram. E saio do celular. Você planeja na sua cabeça. Entro no WhatsApp. Entro no e-mail. Entro no Instagram. E saio do celular. Do nada você está... 21 celebridades que são gays e você não sabia. Você está... Você não tem ideia como você caiu nessa notícia. Está mentira que eu estou vendo isso daqui. Porque o celular tem muito entretenimento. Do nada você tem que fazer uma coisa muito importante. Você está vendo um vídeo nada a ver. Esse dia era 3 da manhã. Eu estava vendo um vídeo. Que era o Revolução dos Bichos. Olha que vídeo maravilhoso. Não sei se vocês viram. Que é uma câmera que está pegando o meio de cima. Uma parte de um sítio. E aí tem uma galinha assim andando no sítio. Tem uma galinha. Vira esse vídeo. Tem uma galinha assim andando no sítio. Pó, 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 pó. A galinha. Do nada vem um falcão. Entra no quadro assim. Aí já a hora que entra o falcão já me ganhou o vídeo. Eu cheguei mais perto assim. O falcão vem e pega a galinha assim pelo pescoço. E aí ele vai levantar a voa. Mas não consegue que é muito pesado. E a galinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí ele começa a gritar. E o falcão tentando levantar voo. Do nada entra no quadro. O galo vem na voadora. Juro? Não estou inventando. O galo vem. Pó, pó, pó. Minha mila, minha mila. Pó, pó, pó. Ele vem dando uma voadora. Nem sabia que galo sabia da voadora. Pó, 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 pó. Minha mila, minha mila. Ele vem e o falcão é muito maior. Então ele fica só dando uma zazada. Falcão, falcão. Não sei qual que é o barulho que o falcão faz. Falcão, falcão. Ele fica. Para mim os bichos são iguais ao Pokémon. Eles falam os nomes deles. Falcão, falcão. E o galo, pó, 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 pó. Ai, meu Deus do céu. Ele está tentando me sequestrar. E o galo, sai, 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 sai. Juro, do nada entra um cabrito no meio da briga. Certeza que ele estava comendo a galinha por fora. Ele vem. Ele vem e ele vem na cabeçada. Sai, sai, a menina do galo. E o galo, sai, pó, 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 pó. E o falcão, o falcão. E aí ele dá mais uma cabeçada. O falcão solta a galinha. E vai embora voando. E os bichos meio assim. O cabrito. O que que está tudo bem? Está tudo bem? Ai, meu Deus. Eu achei que era hoje. Ai, meu Deus do céu. E o galo. E aí eles pegam e dispersam. E vai embora. E eu, quatro da manhã. É isso. Os bichos são muito mais legais que as pessoas. Acabou o vídeo. Só tinha isso. Isso é foda. Porque o feed tem dessas também, né? Que você roda ali o feed. Ai, você viu esse vídeo. Ai, você passou duas vezes. Ai, eu queria mandar para um amigo. Nunca mais se você encontra. Ai, você não sabe se você viu aquele vídeo. Foi um delírio da sua cabeça. Será que eu vi um cabrito dando uma cabeçada num falcão para salvar uma galinha que era amante dele? Será que aconteceu? Será que se isso rolou, eu só estou com muito sono? No outro dia, eu juro por Deus, no outro dia eu entrei e aí tinha virado matéria na TV. Eu não sei quem viu esse vídeo, mas existe esse vídeo. Virou matéria de jornal, que o jornal está sem notícia para dar. Ai, eles falando da matéria e aí apareceu o dono do sítio dando depoimento. Não, os nossos bichos aqui a gente cria para eles se amar entre eles. Por isso que eles se ajudam. Sempre que eles têm oportunidade, eles ajudam um ao outro. A gente criou com muito amor. Esse amor foi passado para eles e eles conseguem entender. E às vezes ele até devolve para nós. A gente ficou muito feliz desse vídeo ter viralizado. A gente ficou tão feliz que a gente fez uma galinhada para comemorar. Sacanagem, essa parte eu inventei. Mas seria do caralho se ele tivesse. Não estamos, não estamos, não estamos normal. Nós não estamos normal por causa dessa desgraça de celular. Dormir, ninguém mais dorme igual. Antigamente a pessoa falava, estou indo dormir, hein? 10 da noite, estou indo dormir. Ela deitava, ela dormia. Hoje em dia você fala, estou indo dormir, hein? Duas da manhã você fala, ok, Google. Tinha barata na arca de Noé? Você está pesquisando um negócio? Vocês estão assim também? Hoje eu vou dormir cedo. Hoje, 11 horas eu vou estar dormindo. 4 da manhã você está, ok, Google. Por que quando eu sopro, sai frio e sai quente? Sabia que tem uma pesquisa no Google das pesquisas que são feitas entre 3 e 5 da manhã? E eu vou dizer um negócio que vocês vão ficar surpresos. Nenhuma pesquisa que é feita de 3 a 5 da manhã é quando a fome será erradicada, quando descobriremos a cura do câncer, quando seremos realmente nada. É sempre umas pesquisas. Se o meu celta fosse um Transformer, qual ele seria? É sempre um... Eu tirei um print. Eu tirei um print das pesquisas mais feitas durante 3 e 5 da manhã. Calma que... O que é isso? Tem um bebê na plateia? Isso é um perigo. Criança com celular é um perigo. Quantos meses tem o neném? 6 meses? É a geração Coronals. Que é os Corona Babies. É verdade que nasceu durante a pandemia. Isso aí é um pai e uma mãe que eles pensaram o seguinte. Ah, o mundo tá acabando. Tô aqui de quarentena sem nada pra fazer. Acho que vou gozar dentro. E aí ele... Parabéns pela escolha. Cara, só um parêntese. É um péssimo momento pra você ter um filho. Você vai ver as notícias, é só. O mundo está acabando. Daqui 20 anos não vai mais existir abelha e bentivir. Eu nem sei qual que é a ligação das coisas. Mas se acabar as abelhas e o bentivir, o mundo acaba. Nem sabia que eles tinham tanta responsabilidade sobre nós. Mas o mundo está ficando mais quente. Estão desmatando. Em 2050 a floresta da Amazônia não vai ser mais da floresta. Vai ser só da Amazônia. O mundo vai acabar. A pessoa faz um filho e coloca no mundo. Ah, o mundo vai acabar. Eu preciso de uma pessoa pra assistir comigo junto. Assim, o mundo acaba. Enfim, pesquisas feitas entre 3 e 5 da manhã. Nenhuma é muito inteligente. É só coisa do tipo. A vaca sabe que o peido dela está acabando com o mundo? Qual apoio de braço do cinema é meu? Que são boas perguntas. Só que são idiotas. Onde o Hulk compra as roupas dele? Nada a ver. Por que a pessoa está... O que mais? Tanque de guerra tem buzina. É só coisa assim. Como a Avon fazia pra colocar o cheirinho na revista. O que o meu gato pensa quando está olhando pra mim? Meu cachorro fica me olhando quando estou tocando punheta. Ele entende o que está acontecendo? Se eu casar com separação parcial de bens e minha mulher colocar silicone durante o relacionamento. Quando a gente se separar, eu fico com dos peitos? Se eu pedir uma pizza delivery e eu estiver no estabelecimento, mandar entregar na minha casa, eu posso pegar carona com o motoboy? Só pergunta idiota. Esses dias eu estava pesquisando. Se eu sofro um acidente de moto e o socorrista do SAMU corta a minha calça de sair, quem eu cobro? Vale frisar que eu nem tenho moto, mas eu tenho essa preocupação. Porque eu já vi acidente do cara bater a cabeça e o outro cortando o tênis. Sério? Você está cortando o tênis, meu parceiro? O cara quebrou a cabeça só. Não, porque eles não perguntam. Senhor, essa calça é de sair ou de ficar em casa, senhor? Ela está paga já, senhor? Quantas fotos você tem no Instagram com ela? Deixa eu ver se ela é importante. Não, se eu caio de moto e o cara do SAMU vem cortar a minha calça, eu grito não, não, não. Fala, o que foi, senhor? Eu falo, você não vai cortar a minha roupa de sair? Está luido? Senhor, eu preciso ver como está a sua perna. Fala, essa está quebrada e essa eu nem sei onde está. Essa daqui eu já até perdi. Mas estou sentindo coçando. Coça ela lá para mim porque eu tenho um negócio do síndrome do mesmo fantasma. Senhor. Gente, precisa cortar a sua calça para ver como está a sua... Não vai cortar a minha calça, é a calça de sair, meu amigo. Nem terminei de pagar ela ainda, está doido? Fala, senhor, eu estou usando com etiqueta, porque caso eu precise trocar daqui três vezes e ainda vou... Já fizeram isso, né? Caso eu precise trocar. Senhor, eu preciso... Não vai cortar a minha calça de sair. Senhor, quando eu chegar no hospital, vão cortar de um jeito ou de outro. Fala, não vão. Nós vamos passar em casa, eu vou colocar uma roupa de ficar em casa, eu vou de moletom. Eu só entro naquele hospital de moletom. Eu já fiz muita pesquisa. Alguém já fez alguma pesquisa muito idiota que queira dividir? Alguém já fez? Alguma? Erga a mão, por favor. Não? Não vai falar nem fodendo, né, que você fez. Eu tenho certeza que não importa o quão idiota tenha sido a pergunta que você fez na internet, nenhuma bate a minha. Esses dias eu estava quase dormindo, aí do nada meu cérebro falou, Afonso, pesquisa um negócio urgente. Eu tendo que acordar às sete da manhã, eu falo, vou ficar quieto que ele acha que eu estou dormindo. Ele falou, Afonso, vai pesquisar. Eu fiquei em silêncio, ele falou, se você não pesquisar, eu não vou deixar você dormir. Eu fiquei em silêncio, ele fez, enquanto o som do party não toca. Ai, quatro da manhã, estou eu com o celular na mão. Ok, Google, quanto em dinheiro o seu Madruga devia pelos 14 meses de aluguel? Quatro da manhã, eu estou só de cueca, com a camiseta toda desgrenhada, e lendo um artigo de seis páginas sobre quanto o seu Madruga devia pelos 14 meses de aluguel. Em dinheiro. O seu Madruga morava numa casa de aproximadamente 30 metros quadrados. Tinha, lembra, não sei se vocês lembram, era um quarto só que a Chiquinha dormia, era sala, cozinha e um banheirinho, eu acho que era da MRV. E aí ele... Ele dividia com a Chiquinha, esse daí, só os dois, né, porque a mãe da Chiquinha foi comprar cigarro, então só os dois moravam naquela casa. 14 meses de aluguel, eles estimam que o aluguel na época era de 115 dólares, vezes 14 da 1610, mais os juros, 2 mil dólares, vezes 5,50, 11 mil, 11 mil reais. Aí tem gente que fala, ah, não, mas o seu Madruga devia 14 mais os meses que era cobrado. Não, ele devia só 14, ele pagava todo mês. Então ele devia os 14... Vocês são pobres, vocês sabem do que eu estou falando. Você paga uma conta e finge que as outras nunca existiam. Então o seu Madruga devia 2 mil dólares ou 11 mil reais aí para o seu barriga. Foda-se, né? É uma informação que não vale de nada. Olha o tanto de coisa que a gente pesquisa que não vale de nada. Nunca vão usar, nunca vão chupar meu pau por isso. Nunca três minas vão falar, olha Afonso, eu e minhas duas amigas vamos te fazer um boquete triplo, nós vamos fazer um triquete em você. As três, chupando o seu pau simultaneamente, as três. Uma em cada cantinho da sua rola. As três, você fala, as três? As três. Fala, mas eu nem mereço, você merece. Fala, então tá. Ela fala, não, mas antes... Antes você precisa responder pra gente quanto... em dinheiro com juros, correção monetária convertido do dólar para o real o seu Madruga devia pelos 14 meses de alugar. Eu falo, ah, é o dia de sorte de vocês, filha da puta. Nossa, eu vou tirar o pau pra fora, eu vou responder com a voz do Cortella, que tudo que ele fala fica mais... Seu Madruga, que morava numa casa de aproximadamente... Aplausos